Olá, tudo bem? Bem-vindo novamente ao canal Liberdade Sem Fronteiras. Meu nome é Arthur, hoje eu vou responder a todos os comentários feitos na Wallet of Satoshi. Se você quiser fazer uma doação em Bitcoin e também ter seu comentário lido aqui em vídeo, mande uma doação para opt-out-wallet-of-satoshi.com Eu sou aqui na praia de Barranco, estou parado aqui em Lima, aguardando o dia da minha saída para o Panamá, justamente devido às condições de travessia do Darien, na Colômbia. Então, para quem está acompanhando aí já deve estar sabendo mais ou menos como é a condição. Tem pessoas, viajantes brasileiros e viajantes de outros países que estão travados lá no Darien, devido às dificuldades para cruzar, e só é possível cruzar de barco, ou tentando atravessar a floresta, que é muito perigoso. Então, a maioria está tentando atravessar de barco mesmo, mas estão parados lá no Darien. Então, agora eu vou responder às perguntas aí da Wallet of Satoshi. Beleza? Vamos para a primeira pergunta, comentário, dúvida, sugestão ou ficha? Vamos lá para os comentários. Primeiro comentário aqui, que Deus te acompanhe. Uma doação de 1.800 satoshis, não deixou o nome nem nada, mas muito obrigado. A pessoa que fez o comentário certamente deve saber que foi ela. Então, está respondido aqui. Deus te acompanhe. Doação de 1.800 satoshis. Vamos para a próxima. Próximo comentário aqui, dou 12 satoshis, perguntando qual é a sensação térmica em Lima. Olha, eu vou falar do que eu entendo por temperatura, beleza? Porque eu estava acostumado em São Paulo, é um pouco mais fresco que São Paulo, tá? Agora aqui deve estar cerca de uns 25 graus, por aí. Não tem nenhum daqueles relógios termômetros por aqui, mas deve estar por volta dos 25 graus. Aqui não é muito calor, não, tá? Apesar de ser litoral e tudo, nós estamos um pouco mais próximos da linha do Equador, em relação a São Paulo, mas aqui não é muito calor, não, viu? A média dos 25 graus. Não sei se 25 exatamente, mas menos de 30 é certeza que está. Doação de 2.000 satoshis. 2.000 satoshis. Cafézinho de presente, garanhão magnata. Quem fala garanhão magnata, eu acho que é o professor Renato, mas não sei se foi ele. Depois, qualquer coisa, comenta aí, Renato, se foi você. Mas se não foi também, foi outra pessoa, está lido aí o comentário. 2.000 satoshis, cafézinho de presente. Muito obrigado aí, valeu demais. Vamos seguir para o próximo aqui. Mais uma doação aqui de 400 satoshis. Força nessa jornada. Por isso é isso mesmo. É isso mesmo. Força nessa jornada. Doou 400 satoshis aqui, também não deixou nome, mas muito obrigado mesmo assim. Valeu demais. Precisa de muita força mesmo. Os comentários que vocês mandam, tudo que vocês me ajudam aí com dinheiro, com orações, com qualquer outra coisa, ajuda demais da conta. Mais uma série de doações aí, valores pequenos, 18 satoshis, 2.000 satoshis, etc. que não deixaram nomes. Eu vou colocar todo mundo junto porque não deixou nome, não deixou comentário adicionado. Então vou deixar somente as doações aí mesmo para quem tiver interesse aí ver que foi respondido. Não escrevi nada porque não fiz. Beleza? Vamos para o próximo aí. Doação aqui de 20.000 satoshis que a Rainha Santíssima te acompanha e te proteja. Muito obrigado. Também não deixou nome, não deixou uma maneira de identificar aí, mas está tranquilo. É justamente para isso que a Lighting Network serve. Um dos motivos de eu pedir doação em Bitcoin é justamente a pessoa não se doxar, não se identificar. Então está tranquilo. A pessoa que fez a doação sabe que foi ela. Está lido e respondido aqui. Beleza? É uma bilhete voadora. É isso. Vamos para o próximo. Doação de 10.000 satoshis aqui do BTCWB. Arthur, Deus é contigo, varão. Mateus, Marcos, perdão. 12 do 41 ao 44. 12 do 41 ao 44. Eu vou ler aqui, tá bom? Vou ler aqui para vocês que é Marcos. 12 do 41 ao 44. Eu vou ler aqui para vocês agora. Vamos ler aqui o que diz Marcos capítulo 12 do versículo 41 ao 44. Jesus se sentou em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou duas pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim chamando assim os discípulos Jesus declarou afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. É assim pessoal eu não sou Jesus Cristo eu tenho muitos efeitos eu sou apenas um pecador imundo como todos os outros. Eu não peço que ninguém doe nada que vai lhe fazer falta. Não doação é o que puder mesmo é o que conseguir só o que tiver não fazendo falta mesmo para você. Tá bom? Mas o que eu vejo nessa passagem não é nem a questão de questão financeira de doar financeiramente. Mas eu vou te fazer uma pergunta o que você doa de si mesmo para o seu futuro? Ah eu já estudei eu já fiz isso eu já fiz aquilo legal mas o que você doa de si mesmo para o seu futuro todos os dias? Quais sacrifícios você está disposto a fazer por si mesmo pela sua vida mesmo? Alguns sacrifícios não são financeiros o dinheiro ele é sim uma ferramenta ele é importante mas de tudo o que a gente tem na vida o dinheiro é o menos importante tudo o que você tem na vida o dinheiro é o menos importante o dinheiro você trabalha e recupera de novo e a sua liberdade o seu caráter você já pediu perdão pelas coisas que você pediu errado para as pessoas? tem pessoas aí que tem muita dificuldade em perdoar os outros também para você poder pedir perdão você tem que perdoar então tem que olhar daqui para frente tem que procurar ser uma pessoa melhor se eu falo para você eu estou falando isso para mim também serve para mim também para todos nós então a gente tem que se sacrificar o máximo que a gente puder para ser uma pessoa melhor dia após dia as coisas que já aconteceram já aconteceram ficaram no passado paciência não se trata de você pegar uma pessoa lá do passado que te fez mal e abraçar ela falar eu te amo e isso e aquilo e vai ser mentira você não vai conseguir fazer isso você não vai conseguir dizer do caralho falar isso mas assim a gente tem que estar a todo custo ser uma pessoa melhor perdoando pedindo perdão se esforçando encontre o desafio da sua vida e lute por ele encontre o desafio da sua luta e lute por ele da sua vida e lute por ele não meça esforços não menospreze ah mas eu vou deixar tudo para trás para fazer isso que eu quero fazer sim você vai deixar tudo para trás e tudo isso que você deixou para trás é nada comparado com o que você precisa fazer para a sua vida e o que você precisa para melhorar se você entender isso muitas outras portas vão se abrir na sua vida sua vida vai ser uma coisa muito melhor eu falo por mim falo por mim isso funcionou para mim beleza se você acha que não funciona para você que eu estou falando é besteira tudo bem um dia você vai entender isso talvez não seja agora talvez seja daqui 2 anos daqui 10 anos mas um dia você vai entender tenho certeza disso beleza pelo menos é isso que eu entendi dessa passagem aí que o BTCWB mandou beleza pessoal vamos para a próxima doação aqui de Portugal mil satoshis abraço guerreiro Deus te abençoe muito obrigado não deixou o nome mas está ali daí a mensagem quem mandou sabe quem foi que mandou então é bem isso muito obrigado de coração mesmo pela estima por toda a ajuda que vocês mandam aí como eu já falei com moeda fiat que é o real e pix com bitcoin com orações com até mesmo desejos de que dê tudo certo com a energia positiva que você manda já está valendo demais ajuda muito mesmo muito obrigado a galera de Portugal está sempre aí assistindo os vídeos sempre contribuindo com alguma coisa a gente sempre vai ajudando também mandando palavras positivas para nós a galera do Brasil também é claro mas tem o pessoal de Portugal que está sempre representando aí também brigadão viu pessoal vamos para o próximo doação de 7500 satoshis em frente a Arthur que Deus te abençoe Luiz Carlos fez a doação aí de 7500 satoshis Luiz Carlos muito obrigado ajuda demais mano ajuda pra caramba mesmo é pô eu sou muito grato de ter pessoas como vocês na minha vida de verdade de verdade Deus é muito bom de ter colocado pessoas como vocês na minha vida muito obrigado mesmo vamos para o próximo 10 mil satoshis uma doação aqui valeu por inspirar a bolha e mostrar que também é possível ser livre geograficamente sim sim e não precisa ser milionário não precisa ser rico não precisa muita coisa basta você se cercar de pessoas boas no seu círculo de amizades basta você ter alguma orientação dessas pessoas dessas pessoas sim vão te dar orientação sim e basta você se dedicar basta você se dedicar essa viagem que eu estou fazendo ela beira o desespero tá ela beira o desespero não vou mentir pra vocês falar pra vocês que eu estava rico e resolvi fazer isso não eu estava à beira do desespero mesmo como muitos outros viajantes estão fazendo muita gente que nem é da bolha do Bitcoinheiro nem nada pessoas que nem sabem que o Bitcoin existe e estão fazendo a mesma coisa tem o o Ivan que está lá no México nem sabe que o Bitcoin existe está pegando rabeira no trem inclusive ele está perto de Chihuahua já deve estar uns 200 km da fronteira com os Estados Unidos já tem uma menina chamada Kelly também que é o de Brasília está lá no Darien coitada comendo um pouco de abamaçô o Nilo Bike Brasil passou do Darien já deve estar chegando a Costa Rica assim como o Fernando foi abriu essas portas pra nós mostrou que sim era possível eles estão indo eu estou indo e cara cada um no seu tempo cada um no seu jeito eu vou pegar um avião aqui dia 11 outras pessoas estão indo de barco outras estão indo a pé como foi o caso do Ivan que atravessou da linha a pé viu pessoas mortas lá no meio da floresta está indo de trem para o México viu pessoas morrerem caindo do trem viu pessoas mortas na linha do trem e como eu falo isso aqui é liberdade sim mas liberdade plena é responsabilidade plena roubiou morreu morre gente fazendo isso aqui a praia é bonita a praia é legal não sei o que segunda-feira já estou na estrada de novo segunda-feira já estou na estrada de novo eu só parei aqui por causa da minha documentação que eu precisava para seguir para o Equador estava nervoso puto pra caramba voltei minha cabeça num lugar pensei o que dá para eu fazer para melhorar essa viagem tem que tentar fazer do limão uma limonada e com esse tempo que eu meio que fui obrigado a me inquietar aqui um pouquinho comecei a fazer minhas pesquisas e achei uma alternativa mais barata e ao meu ponto de vista menos arriscada do que tentar ir para a turma tentar cruzar o da ariã de barco ou a pé essa foi a minha a minha forma de ver a coisa parei tudo para mim a viagem tinha empacado eu ia ter que seguir legal não sei o que mas não resolvi parar pensar um pouco e para o que eu podia fazer graças ao bom Deus eu precisei parar aqui para pensar nisso e encontrar essa alternativa se eu não tivesse parado aqui eu não teria nem pensado em pegar o avião e fazer isso eu teria ido em direção ao da ariã e eu ia com certeza não vou me prejudicar mas eu ia com certeza ter uma travessia bem mais difícil do que é que eu vou ter agora provavelmente eu ia demorar muito mais do que o dia 11 para atravessar o da ariã eu ia ficar lá 15 dias 20 dias 25 dias 50 dias como tem gente que está lá já há mais de 30 dias esperando para atravessar já pagou os 440 dólares e ainda não conseguiu nem entrar no barco arriscando tomar golpe perder todo o dinheiro ainda que pode acontecer nada impede do cara pegar e virar para você ah você não me pagou você não sabe com que tipo de gente você está lidando tem vagabundo em todo lugar não existe vagabundo só no Brasil não galera vagabundo tem em todo lugar infelizmente mas é isso aí sou muito grato a Deus graças as pessoas que estão na minha vida que me deram orientação e eu sempre se eu estiver precisando de alguma orientação alguma dúvida eu vou fazer um vídeo aqui eu vou perguntar no grupo dos meus amigos se os meus amigos não souber responder eu vou procurar ajuda em outro lugar eu vou tentar resolver da melhor forma possível eu acho que é isso que a gente deve fazer na vida tem que ter humildade para reconhecer que não sabe tudo ah eu coloco na mão de Deus sim eu coloco na mão de Deus mas essas pessoas são enviadas de Deus agindo na sua vida você tem que saber reconhecer que você precisa das pessoas você tem que saber reconhecer que você precisa das pessoas você precisa de ajuda não adianta nada você pedir ajuda para Deus e não ter humildade de pedir ajuda para ninguém aí porra safundido né cara beleza? vamos para a próxima Stackify a melhor maneira de comprar Bitcoin sem KYC sem perreco mandou aí 50 mil satoshis só escreveu Stackify mas aí já está já está nítido aí né galera quem quiser comprar Bitcoin sem KYC anonimamente aí sem ninguém ficar fazendo muita pergunta para você basta entrar no bot do Telegram e comprar o seu Bitcoin aí com a Stackify vou deixar o link do bot do Telegram aqui na descrição tá bom Arthur eu não sei usar Bitcoin Bitcoin Red Pill do professor Renato Amoedo e Alan Cham Arthur eu não gosto do Renato porque ele fala muito rápido e fala palavrão playlist dos bitcoinheiros novo no Bitcoin comece aqui vídeo do professor Felipe Eugeda ensinando usar Lightning vídeo do João Tren ensinando usar Lightning pô velho se você quiser aprender a usar Bitcoin hoje hoje em dia uma coisa que você não sabe usar Bitcoin em 2013, 2015 hoje você fala pra mim que você não sabe usar Bitcoin estuda um pouquinho não custa nada é de graça o livro do professor Renato você encontra em PDF grátis na internet eu já cansei de mandar pra amigos meus em grupo em tudo que é lugar hoje eu não mando mais porque eu já mandei pra todo mundo que eu queria mandar se a pessoa se interessou ou não isso já não é mais problema meu eu passei a mensagem beleza? então eu tô passando a mensagem pra você também quer comprar Bitcoin sem KYC sem perreco stackfy eu recomendo uso muito inclusive brigadão vamos para o próximo deixa eu ver se tem mais coisa aqui eu acho que não tem mais mas vamos pro próximo se não tiver eu volto falando de outra coisa no vídeo nesse mesmo vídeo já vou aproveitar o passarinho tá dando risada ele canta parece uma pessoa rindo é então não tem mais nenhuma mensagem nenhuma pergunta tem vários apps do nosso TR mas vários valores pequenos que a pessoa não escreveu nada então infelizmente não tem muito que eu possa fazer se a pessoa não quiser escrever nada paciência mas eu agradeço a doação mesmo assim e é isso pessoal tô aqui em Lima eu ativei meu estado de hibernação porque vou ter que esperar até o dia 11 então quase não tô saindo do roça eu tô lá trabalhando mesmo e ontem mesmo eu praticamente só trabalhei na limpeza e fiquei lá conversando com os meninos trocando ideia e nem saí na rua nem nada porque é aquilo né meu você sai na rua você tá arriscado a gastar dinheiro então tô tentando ficar o máximo de tempo possível parado que é isso sem gastar nada porque eu tô nessa hibernação aí esperando sair minha viagem então tava até ruim pra fazer vídeo né porque como é que eu vou fazer vídeo aqui né eu fui num lugar que tem um caixa eletrônico de Bitcoin aqui em Lima estava fechado o caixa eletrônico de Bitcoin então não adiantava nada filmar fechado tem uma tem um lugar aqui chamado Liberta Café que parece que aceita Bitcoin tem que ir lá dar uma olhada também é eu vou ver se eu vou hoje hoje eu não sei se dá tempo de eu ir ainda eu acho que dá tempo de hoje sim que deve ser uma hora da tarde então as 4, 5 horas eu consigo chegar lá então eu vou tentar ir lá na Liberta Café hoje mostrar pra vocês como que é o café os preços de lá parece que não são muito altos pelo que eu dei uma olhada conversei com o pessoal aqui que já conhece lá falaram que é o preço ok um café lá custa 5 soles mas é o preço que você vai pagar em qualquer lugar aqui né mas olha a pena pelo menos pra conhecer o lugar vale bem a pena então eu tô aqui na na praia em Lima deixa eu só tava sentado aqui nesse negócio aqui tem um pouco de areia tô me limpando então a galera tá aqui na praia ó tá bem cheinha tem um barquinho ali ó levando o pessoal lá pro meio do mar é é isso aí galera dos parapentes lá voando tá bem legal ah tem um carro aqui ó o pessoal do Brasil gosta esse carro aí ó Opala tem bastante aqui viu esse já é o terceiro eu acho que eu vejo na rua e tem bastante aqui o pessoal vende um Opala desse por mais ou menos 4 mil soles que dá perto de uns 4 mil e 600 reais 4 mil e 800 reais o pessoal vende esse carro aqui o documento tudo certinho e todos os que eu vi são 6 cilindros viu todos os que eu vi são 6 cilindros 4 cilindros eu não vi Opala aqui ainda só vi de 6 quem quiser um Opala de repente vale a pena vir aqui buscar né melhor do que pagar 120 mil no Mercado Livre aí no LX né se levar pro Brasil regularizar eu acho que dá deve dar menos de 21 reais levar um carro desse pro Brasil tem Datsun tem vários carros diferentes aí também que no Brasil seria uma fortuna que é bem barato o pessoal do JDM aí carros com mais de 30 anos assim aqui é normal viu galera quem se interessa por importação acho que vale a pena dar uma passadinha em Lima dá pra pegar coisinha boa quem se interessa por importação de carro então é assim é tem nada a ver né só falei porque sei lá vai é bom então é isso pessoal estamos aqui em Barranco Lima o pessoal fica ali em cima ali é um mirante eles chamam de mirador só ficando foto fazendo vídeo e tal então é bem interessante bom só tô mesmo aguardando essa minha fase da hibernação terminar e eu vou continuar fazendo os vídeos pra vocês assim que eu voltar pra viagem beleza pessoal muito obrigado desculpa a demora pra fazer vídeo como eu falei eu tô em hibernação aguardando mesmo as coisas é a viagem voltar a andar né então por enquanto vai ter poucos vídeos mesmo infelizmente quero voltar pra estrada logo eu não tô aguentando mais ficar aqui parado pessoal obrigado valeu por tudo pelas ajudas aí pelas mensagens pelas orações brigadão demais fiquem com Deus até a próxima valeu